Música Salve, salve galera! Roswell Potter de novo aqui na área no jogo Monster Hunter World Iceborne com mais uma bela build Mais uma buildzinha de Dual Blades Dual Bladezinha e essa build é pra estar encarando a Namiele, galerinha Belezinha? É uma buildzinha de Dual Blade pra encarar a dona Namiele Então eu vou estar mostrando a vocês, falando da build logo em seguida encarando a Namiele Mas antes disso, aquele recado de sempre, galerinha Não esqueça da chinelada no joinha, isso ajuda bastante o canal aí Quem puder compartilhar aí o meu trabalho com a galerinha aí Eu agradeço de coração e também falando que eu faço lives aí no final de semana É sexta e sábado, a partir das 17 horas eu faço uma livezinha aí Belezinha, galerinha? E também, né? Quem tiver dúvidas aí, deixe no comentário que eu também vou tirar aí pra vocês as dúvidas Belezinha, galera? Então vamos lá conhecer a build aqui Vamos conhecer a nossa build Bom, eu tô utilizando aqui a Gêmeas Quebra Luz, né? Que é a Dual Blade que a gente farma lá no Braquídeo Escolérico, né? A Gêmeas Quebra Luz, tô com um ataque ali de 420 A afiação dela é um pouquinho roxa e branca A nossa afinidade é 30% O elemento aqui, explosão, é 170 Tá aqui no nosso... a nossa arma Ela vem com dois engastes também, um nível 4 e um nível 3 Bem bacana Melhorias, a única coisa que eu pus nela aqui Regeneração de vida Bem interessante botar nas Dual Blade, né? Mas eu pretendo botar ali mais estátua e elemento Fechar ali mais estátua e elemento É bem interessante também Pra gente aumentar aí o nosso dano aqui de explosão, né? Então o elemento ali é de 170, explosão A minha defesa é de 1065 4 fogos, 27 águas, 7 raios, 3 gelos E menos 11 de dragão, galera O amuleto é o amuleto de mestre, nível 5 Que eu tô utilizando Manto é o capuz de assassino e manto temporal O 7 é esse daqui Tô utilizando duas partes aqui do Fatalis, né? E três partes aqui da Safjiva, galerinha Então, duas partes aqui do Fatalis Temos a lenda de Fatalis Que remove o limite do nível 2 em segredos de habilidade E três partes aqui da Dona Safjiva, né? Que tem o despertar de Dragoveio Que é o aumento de elementos, estátuas normais E afinidade com armas em funho, galera Então, essa é a build Vamos agora, vou estar aqui falando aqui Mostrando a vocês cada parte individual da build, né? Tô utilizando praticamente Duas partes beta da Fatalis E três partes beta aqui Três partes beta também da Safjiva Safjiva e Fatalis Então, no elmo temos aqui Resistência e atordoamento nível 3, galerinha Aconselho vocês a deixar aí Resistência e atordoamento no máximo Porque a Namiele, ela atordoa bastante Ela atordoa bastante, viu? Por isso que eu quis botar aqui Um 7 aqui, né? Que tem essa habilidade aqui De resistência e atordoamento Aconselho vocês a botar aí Porque ela é chata, ela é chata Então, eu botei do Fatality, beta mais, né? Nível 3 de resistência e atordoamento E três engastes níveis 4 ali No peitoral Temos aqui também O Exploração de Fraqueza nível 1 Tempo de Esquiva nível 1 E três engastes ali níveis 4, galera Aqui no Avambraços, né? O beta mais da Safjiva Resistência a flagela nível 1 Um engaste nível 4 e 2 níveis 1 Cinturão aqui, beta mais da Safjiva Tempo de Esquiva nível 2 Um engaste nível 4 e nível 1 E as perneiras pra fechar Reforço crítico nível 1 Um engaste nível 4 Um nível 2 e um nível 1, galera Tá aqui O 7 que eu utilizo nessa build Os adornos são esses aqui Gêmeas Quebra Luz Eu botei Joia de Explosão mais 4 Uma joia afiada Achei bem legal, né? Polimento Protetor Bem bacana Prolonga aí o fio da arma No elmo eu botei Joia de Explosão mais 4 Vitalidade Desafiante E uma evasão em crítica Aqui no peitoral Beta mais Evasão em crítica Vitalidade Desafiante E Desafiante mais 4 No Avambraços Joia Desafiante mais 4 Uma joia de Furor E uma joia tenuadora aqui também No cinturão Vitalidade Desafiante Resistência a água nível 1 Resistência a água também Eu acho legal A gente bota aqui Deixar aqui Nível 3, né? Que é o máximo Que aí a gente já tem Aquela proteção De resistência a água Porque na miele Ela é chata Então a gente não vai ficar Com aquele O vigor azul, né? Consumindo mais rápido Então eu quis botar Resistência a água no máximo E pra fechar as perneiras Eu não tenho joia dura De resistência a água, galerinha Se eu tivesse Já fecharia aqui E sobraria essa daqui Essa daqui sobraria Mas infelizmente eu não tenho Né? Aí eu tive que botar Desse jeito aqui Então joia de resistência a água Mais 4 aqui nas perneiras Uma tenuadora E uma especialista, galerinha Nos mantos, né? Duas Furor E duas Manutenções aqui Essa aqui Então essas são as joias, né? Os adornos aqui Que eu utilizo nessa build E as habilidades ficaram Daquele jeito, galerinha O agitador tá no máximo O agitador bem legal Utilizar, bem interessante Utilizar aí Contra a Namiere Porque a Namiere Constantemente Ela tá Berrando Então tá no máximo, galerinha A gente ativada Ela vai conceder Vai, né? Vai conceder O ataque Mais 28 E o aumento de afinidade Em 20% Galera Isso é bem bacana Olho crítico Nível 6 Tempo de esquiva 5 Com ataque de explosão 4 Resistência de tornoamento 3 Reforço de vida 3 Resistência de água 3 Crítico de explosão de fraqueza Níveis 3 Resistência de fragela 1 Indignação nível 1 Mas com o manto Fica nível 3 Colimento prototor ali Nível 1 ali E perícia em ferramenta Nível 2 Com o manto temporal Galera Então Tá aqui a build Essa minha build Pra encarar na Miele E bora lá agora, galerinha Vamos lá agora Pegar na Miele Bora lá E vem comigo Bem galera Chegamos Na Miele Tá descendo aqui Na nossa frente Eu já vou tentar Pegar ela aqui Mas eu acho que não vai Eu vou esperar ela Esperar ela andar mais um pouco Que eu vou pegar ela Vou bater bem ali É na Miele Legal isso Ela conseguiu virar a curva ali Não tem problema não Vambora Vamos mandar a brasa aqui Ela virou a curva Mentirosa Vixi Não tô vendo nada Não deu pra ver nada Deixa Nem vou tentar pegar ela Eu não consegui ver nada ali Atrapalhou ali a visão Bora Vamos atacar Vamos atacar Deixa eu afiar a arma Porque eu esqueci de pegar O polimento protetor da arma Pronto Afiamos aqui a arma Agora temos aqui O polimento protetor ativo Né Eu vou tentar pegar ela Agora vai Pronto Pronto Na Miele Outro dano elemental Que ela recebe bem Galerinha É fogo Viu Ela também é fraca A fogo E também recebe Um bom dano Explosão Por isso que eu tô usando Explosão Como a gente tem resistência à água no máximo A gente não precisa se preocupar Com esses guichos dela Porque isso aí É chato É chato Então vocês tem que usar Nular fruta Se vocês tiverem resistência à água Então E ela não para Ela não para com isso Bom Vou sair daqui Porque Ela já encheu de água aqui Isso aqui tá atrapalhando demais Vou puxar ela pra cá Vou puxar ela pra cá Vou chamar ela pra cá Pra cima Bom Tá machucando bem Galerinha O status de explosão Aqui Ela tá sentindo bem Nossa afinidade é 70% Vocês estão vendo ali 70% Com o agitador ativado E tal Mais Três partes aqui Da safjiva Então tá Legal Tá bacana Tá bacana Vamos continuar castigando Queria montar nela Mas Montar de dual blade Eu acho difícil Meio complicado So E5 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 E6 E5 E6 E5 Já pode atacar na parede, hein, galera Vou tentar acertar ela de novo na parede Pegar aqui uma Vamos ver se a gente consegue, né Eu acho que vai Foi Nossa, agitador foi ativado Por isso que eu falo, galerinha Eu falei antes, né Deixa o agitador aqui que é bem bacana Porque ela sempre vai estar berrando Então, isso deixa o nosso agitador no máximo Ativado Isso é bem bacana Então, agitador ativado 70% ali A mais de afinidade, galerinha 70% de afinidade Pegou, pegou Deixa eu tomar um pote Precisamos afiar a arma daqui a pouco Vou pegar isso aqui Puxar lá pra cá Porque ele tá muito Tem muita água ali Puxar Pra cá Pra cima, né Quebrou Sem o anti-atordoante, galerinha É Provavelmente A gente estaria atordoado aí Bastante vezes aqui Porque ela atordoou bastante Ela atordoou bastante Daqui a pouco eu vou ter que voltar lá pro acampamento Pra pegar a mega poção Porque Ela é bem chatinha Tentar afiar a arma aqui Vou evitar que ela tá ali O bonecão do posto Nessa hora, galerinha Ou vocês Fazem isso aqui Pra Não sofrer dano, né Pule e se joga no chão O famoso aí Voo do Superman Ou vocês procuram aí Um lugar seco, né Fora da água Porque aí vocês vão conseguir, né É Se livrar desse ataque dela aí Desse especial dela Tem Não tem essas duas alternativas, né Eu prefiro correr e pular E me jogar, né Me jogar no chão Que é bem Bem mais fácil Bem mais rápido, né Do que Correr e tentar achar aí Um local aí Que não esteja com água Bom Vamos continuar aqui Vamos descer Ela tá aqui embaixo Podia ter pego uma pedrinha ali Ah, tem aqui Puxa Peraí na miel Fica quietinha Bom Se o meu personagem ajudar E garra na cabeça Que não tá se conseguindo Aí Pronto Valeu, garoto Bom, nosso ataque tá ótimo, galerinha Tá com bom ataque aí Estátua explosão Tá bacana Ela tá sentindo bem Tá caindo aqui Ela tá caindo Vou tentar pegar isso aqui de novo Bota aquela na parede Se eu conseguisse agarrar na cabeça dela Tá difícil de conseguir Aproveita, aproveita Ah, caramba Tá, deixa Desisto Ela é bem chatinha Desisto Desisto Vamos lá Vamos bater Vamos bater Vamos bater Cadê a pedrinha pra atacar ela Não tem Dá pra acertar agora na parede Bom, vamos atrás Agora tem uma ali Vou pegar essa aqui Vou pegar essa aqui mesmo Tá aqui Vamos atrás dela Afiar a nossa arma de novo Pra ter o polimento protetor Pronto E bora lá Vamos ver se a gente consegue finalizar aqui Porque daqui Porque daqui ela vai lá pra cima Vou tentar aqui Então no modo fúria Deixa eu puxar lá pra cá Pronto 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 bem cheio em bichinho tomou um pote bom, vamos para a parte seca que é essa daqui vindo para cá está de boa ela já está na caveirinha eu vou chamar ela aqui para baixo como vocês podem ver ou vocês vão para a parte seca para fugir desse ataque dela ou então se joga no chão que também é uma boa eu preciso tomar aqui umas mega poções infelizmente sofri uns ataques aqui cabulosos vamos tomar mais uma ela só sofre ela não sofre mais de duas será que dá para pegar? vou tentar pegar ela aqui e derrubar mas eu acho que não não tem problema não bora finalizar lá em cima galerinha lá em cima a gente consegue finalizar ela então eu vou chamar aqui a minha minha cavalgada aqui meu táxi vamos de táxi vou afiar a minha arma amolar ela aqui e lá a gente consegue finalizar na miele então está aí a build galerinha buildzinha aí bem bacana para estar encarando a da miele com o status de explosão a nossa arma a estátua e explosão mas ela também recebe aí dano elemental de fogo também eu quis botar a estátua e explosão para diferenciar um pouquinho então estamos aí com uma boa resistência um bom ataque de estátua e explosão bem bacana e vamos lá finalizá-la aqui em cima bom daqui a gente já pega ela e joga na parede eu não vou botar barril não já demos um bom ataque ali quebrou agitador ativado e finalizada galerinha tá aí dona na miele finalizada com essa bela buildzinha aí de dual bleed bem bacana bem bacana galera bem bacana vamos captar aqui as coisinhas pegar aqui umas pegadas dela cadê tá indicando pegada aqui lodo onde tem isso aqui ó só um opa aqui também pegar aqui umas pronto galerinha dá uma garimpada aqui também aproveitar que ainda tem o tempo então é isso aí galerinha tá aí mais uma buildzinha bem bacana para estar encarando aí um dragão ancião dona na miele é isso aí até a próxima valeu e fui e